Será que é possível abrir um WhatsApp mesmo sem o chip? E a resposta é que sim. Nesse momento aqui eu estou com o meu aparelho e nesse celular aqui eu não tenho chip nele ainda. Ou seja, eu vou conectar um WhatsApp mesmo sem o chip e mesmo sem o número. Lembrando que nesse procedimento aqui a gente não vai usar qualquer outro tipo de aplicativo, beleza? A gente só vai usar apenas o WhatsApp. Até porque eu vou te mostrar duas formas de pular o código de verificação do WhatsApp e na segunda forma é através de um novo recurso que foi lançado alguns dias aqui nessa tela de verificação do WhatsApp e já está disponível para todo mundo. Antes de começar eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sino de notificação para você ficar por dentro de todo o conteúdo como esse aqui. Beleza, como que eu faço então para abrir um WhatsApp sem o chip e sem o número? Bom, a primeira forma é, após você ter instalado o seu WhatsApp, iremos clicar aqui em concordar e continuar e agora você vai colocar o seu DDD e também o seu número. No meu caso eu vou simular um número aqui porque eu não quero que o meu apareça. No caso eu vou colocar o meu DDD, você vai colocar o seu DDD da sua região aí. Então eu vou colocar aqui o 17 e depois o seu número. Por exemplo, eu vou apenas simular um aqui e após isso vocês não vão clicar em avançar nem nada. A única coisa que vocês vão fazer aqui agora é tirar um print. Tira um print, todo mundo sabe tirar um print aí no celular. Então eu acabei de tirar o meu aqui e após isso não vamos clicar aqui em avançar. Pode ignorar e iremos clicar aqui na seguinte opção. Vamos clicar nos três pontinhos e vamos clicar em ajuda. E aqui ele vai dar muitas informações, também iremos ignorar tudo isso aqui. Vamos clicar aqui nessa opção aqui, não responde a minha pergunta. No seu pode aparecer de forma diferente, mas é esse botão aqui. E nessa parte aqui você vai colocar aqui o que está acontecendo com você. Então aqui em fale conosco aqui, eu vou digitar a seguinte mensagem. O código de verificação do WhatsApp, pessoal, coloca bem bonitinho, bem legível para ficar bem bonitinho mesmo. Então o código de verificação do WhatsApp não chega no meu celular. Isso daqui é apenas como um exemplo, mas se vocês quiserem colocar aí do jeitinho que eu escrevi, pode colocar, ok? E vamos aqui anexar aquele print que a gente acabou de tirar. Então vamos clicar aqui, vamos selecionar aqui o print screen. Como você pode ver, a minha foto já foi anexada aqui, beleza? E vamos clicar em avançar. Após isso vai aparecer várias perguntas e respostas aqui na pesquisa de FAQ. Também vamos ignorar isso aqui. Então iremos clicar, isso não responde a minha pergunta. E feito isso, ele vai abrir aqui para a gente, para você enviar a mensagem para o suporte. Então a gente vai selecionar aqui o Gmail. Aqui você tem que selecionar o Gmail, que vai abrir aí o seu e-mail. E aqui ele acabou de abrir aqui o meu e-mail com todas as informações necessárias. E vai aparecer aqui a minha mensagem que eu enviei. O código de verificação do WhatsApp não chega no meu celular. Todas as informações de registro do seu celular. Tudo, tudo, tudo vai aparecer aqui. E logo aqui embaixo, lembra que a gente tirou aquele print screen? Ele vai aparecer aqui, ó, screenshot do WhatsApp. Então já vai estar tudo anexado aí. Você não vai precisar fazer mais nada. E agora então é só clicar nessa setinha aqui e enviar para eles. E aí mais ou menos umas duas horas eles vão te responder. Foi o que aconteceu no meu caso, né? Pode ser que talvez no seu caso demore até um pouquinho menos ou um pouquinho a mais. Eu não sei. No meu caso resolveu, eles enviaram o código para mim. E a segunda forma de abrir um WhatsApp sem chip é através da nova atualização do WhatsApp. Então vamos supor que você não consiga receber o código de verificação do WhatsApp aí no seu celular. Bom, com essa segunda forma você pode conseguir. Então novamente, após você estar com o seu WhatsApp aberto, clique em concordar e continuar. E nessa tela aqui todo mundo sabe que você tem que colocar o seu número de telefone. E a pergunta é que como que eu vou fazer para essa bendita função se eu não tenho acesso ao número, né? Se o número não está funcionando. Bom, olha só o que vocês vão fazer. Clica aqui novamente nos três pontinhos. E aí pessoal, vocês vão clicar aqui, ó. Conectar uma conta existente. Vou clicar uma vez, certo? E aí automaticamente vai abrir essa tela. E aí pessoal, o que vocês vão fazer agora? Já que esse telefone não tem chip, não tem nada. Ele só tem o WhatsApp instalado. Bom, é muito simples. Nesse momento eu acabei de pegar o telefone aqui do meu irmão. E é com esse telefone dele que eu vou conseguir ativar esse WhatsApp aqui. Mesmo esse telefone não tendo chip. E você pode fazer isso aí com o telefone do seu filho, da sua filha. Uma pessoa que você sabe que não vai se importar, certo? Bom, com o telefone do meu irmão em mãos aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou clicar aqui nos três pontinhos. E agora clica em aparelhos conectados. Clica em conectar um aparelho. E vai abrir essa tela aqui. O que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou escanear esse QR Code. Vocês podem ver que nesse momento está carregando as mensagens lá. Então vamos aguardar. E nesse momento tudo o que está no telefone do meu irmão vai para lá também. Lembrando que aquele WhatsApp ali é apenas um espelho. Mas não vai desconectar. Por mais que meu irmão desligue o telefone dele. Arranque o chip dele. Jogue fora o WhatsApp dele. Desligue o Wi-Fi. Enfim, esse dispositivo aqui vai continuar funcionando. E aí agora eu posso devolver o telefone para ele, certo? Que nesse momento eu já tenho o WhatsApp em mãos em um telefone que não tem chip. Então, pessoal, essa foi uma função que o WhatsApp trouxe recentemente. Eu digo que para muitos essa função aqui vai dar o que falar. Porque o que vai ter de gente, de casal aí, malinando em aparelho aí, de pessoas aí dentro de casa com esse recurso aqui, não é brincadeira. Então toma cuidado, pessoal, para usar esse recurso. Porque quem procura sempre acha. E se você está procurando, você vai achar. Então, galerinha, eu espero que esse vídeo aqui, se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal ativando o sininho da notificação. Para você ficar por dentro de todo conteúdo bom como esse aqui do WhatsApp. É isso aí, fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui.